Olá, eu sou o Lázari do canal Lázari Fly Fishing e hoje vamos falar um pouquinho a respeito de colas. Fique ligado! As colas são muito importantes para o nosso uso enquanto atamos as nossas moscas. O papel da cola, então vou falar primeiro cola, aqui a gente vai falar de cola e de resinas, mas vou falar primeiro de colas. O papel principal da cola é o de segurar os materiais com os quais nós atamos as nossas moscas. Então é muito usado a cola de cianocrilato. Eu vou mostrar uma marca aqui, mas só para vocês verem que elas têm diferentes tipos que a gente pode usar justamente para, dependendo daquilo que a gente precisa para os nossos materiais. Então, por exemplo, eu estou aqui com uma desta aqui, uma cola de cianocrilato. Esta cola aqui, ela tem uma viscosidade média. Então, ela é líquida, mas ela tem uma viscosidade média. Esta aqui tem uma viscosidade bastante baixa. Então, o código 725 desta cola aqui, ela é bem líquida. Então, uma hora que a gente precisa colocar em algum material e precise que ela penetre no material, esta cola é a mais indicada. E esta outra cola aqui, que é a 200, ela tem uma viscosidade bastante alta. Então, se eu preciso colocar em uma cola e eu não quero que ela escorra muito rápido, esta é a mais indicada. Viscosidade alta, média e baixa. Bom, estas aqui, basicamente, a gente usa para segurar. Então, se a gente coloca uma linha e vai dar o acabamento, faz os nós, acabou a mosca, vai lá e coloca uma gotinha de cola. Então, normalmente, a gente usa a nossa agulha, com uma pontinha, passa a cola e ela vai secar muito rápido e aí já deu o acabamento. Existem outros tipos de cola que também eu acho que é bacana falarmos. Na verdade, cola existe de um monte de jeitos. São colas industriais, colas para artesanato. Dá para a gente fazer a festa com relação a colas. Eu separei duas colas mais que eu acho que são importantes. Esta cola aqui, que é a E8000. Deixa eu ver se dá para pegar direitinho aqui. Esta cola aqui, eu aprendi com o Gerson Kawamoto. Tanto esta, como esta cola aqui. Alguém também ensinou o Gerson e em um dos vídeos o Kawamoto mostrou essas colas e eu também testei. Esta Y7000, ela tem uma utilidade bastante interessante. Quando fazemos nossos streamers, usamos aquelas fibras sintéticas um pouco maiores e a gente quer que o streamer fique com mais corpo e ele não dobre, as fibras não se embarassem. Ou que a gente quer dar um formato mais fixo, porém sem ficar duro. Esta cola aqui, ela funciona muito bem. Depois a gente vai usar em um streamer e vamos ver como é que funciona. Esta cola aqui, tanto quanto esta aqui, elas demoram um pouco para secar. Então, precisa levar isso em consideração. As colas de cianocrilato que eu já mostrei, elas são de secagem muito rápida. Esta Y8000, ela funciona bem para segurar os olhos. Então, quando fazemos os nossos streamers, quando a gente vai colar o olhinho, aquele olhinho ou de boneca, ou aquele olho que vem em um papel especial, ele já vem com uma cola, mas aquela cola não dura. Então, esta cola aqui é uma boa alternativa para se colar aquele olho, ela vai durar um pouco mais. Pode passar, mesmo que fique um pouco em volta, não tem problema nenhum. Então, esta cola aqui, para o corpo, eu já testei, funciona bem. E esta aqui, para o olho, também funciona bem. Bom pessoal, muito obrigado para vocês que acompanharam até aqui. tem mais conteúdo nos próximos vídeos. E, por favor, deixem seus comentários, me digam o que vocês estão achando, o que vocês querem, sugestões e críticas, sempre são bem-vindas. Ok? Nos vemos no próximo. Até lá, mais. Tchau. 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 Tchau.